Saúde, dinheiro para gastos de prisão Pouco mais importa como brinde ao meu amigo João Com esse brinde eu começo uma canção Que não perscinde uma certa reflexão Em menos de nada, a gente já foi boy Tenta ser o índio em vez de querer ser o cowboy Escolhe bem as tuas guerras, o que não te mata mói A missão é boa, mas quando cega destrói Quem te fala não sabe nada, mas vai a meio do caminho Não vale a pena fazê-lo sozinho De que serve a jornada se não partilhas a chegada bem regada Com o teu vizinho? Ouve o meu conselho, se estivés para aí virado O verdadeiro sucesso é amar e ser amado Se disserem o contrário, não fiques preocupado A subia para o lado 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 Eu só quero estar tranquilo Rodeado de algumas coisas que preciso para ter a minha paz Para que andar atrás daquilo que não controlo Quando na verdade o essencial satisfaz A maioria não está necessariamente certa Questiona o que te dizem, mantente alerta Não tenhas medo de arriscar a vida, é uma oferta Mas essa porta não fica para sempre aberta Não percas muito tempo a pensar no que vão dizer por aí Na tua vida sorri, respeita a vontade que pulsa dentro de ti Para viveres em plena passagem por aqui Ouve o meu conselho, se estivés para aí virado Não precisas de luz para te sentes realizado Se disserem o contrário, não fiques preocupado Anda, a subia para o lado A subia para o lado A subia para o lado Não há nada A subia para o lado A subia para o lado A subia para o lado Há sempre um mano enjoado No caminho para o trabalho, no trânsito parado Aquele tipo mal-educado Que nunca sorri ou responde quando é cumprimentado Esquece Não te rales muito, bro Preocupa-te com aquilo que é realmente importante Quanto ao resto Sabes A subia para o lado A subia para o lado A subia para o lado O que é isso?